Nós vamos trazendo aqui as informações, quem está na linha com a gente é o prefeito Reinaldo Grola, ele está lá no município de Lunardelli, no seu município, recebendo um pessoal da Coapá Curitiba, Coapá Regional, acompanhando uma obra importante que está ocorrendo no município de Lunardelli. Reinaldo Grola, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Benival, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Essa visita hoje aí é uma visita técnica, uma visita de acompanhamento da obra, e ela é sempre importante, né Reinaldo? Com certeza, Benival, nós estamos hoje aqui em uma das principais obras do nosso município, que é a construção do nosso conjunto habitacional, Morada do Sonho, né? Então, é algo que eu sempre digo que todo presidente tem esse sonho, esse desejo de entregar um conjunto habitacional, né? E hoje a gente está aqui fazendo essa visita, a obra já está na parte final, já. Então, a gente fica muito feliz por poder estar aqui hoje, principalmente por estar recebendo o Fábio Ortigar aqui, que é o nosso superintendente de obras da Coapá. E, além do Fábio, o pessoal do escritório regional também está aí, ô Grola? Sim, sim. Estamos aqui com o Maurício Bueno, também com a Elisângela, o Valde Mar, todo o pessoal da Coapá, o Edmar, né? Todo o pessoal da Coapá da nossa regional da Cucarera. E já aproveitar para destacar aqui que a Elisângela e também o Maurício, eles deram uma nova metodologia para esse trabalho da Coapá, de prestação de contas, de informar a imprensa, de fazer esse acompanhamento, de atender os prefeitos, isso é importante, né? Com certeza, né? O pessoal do escritório, tanto o Maurício quanto a Elisângela, eles têm trabalhado muito, têm dado todo o suporte para as prefeituras, estão indo até as prefeituras, né? Realmente uma mudança muito importante aconteceu no nosso escritório da Coapá. Eu não vou perguntar como está a obra, porque eu quero que o Reinaldo Gora seja avaliado aí pelo Antigara, pelo Fábio, para saber o que ele está achando aí do andamento da obra em Lunardel. Dá para a gente falar com ele, ou Reinaldo? Com certeza, está aqui do meu lado. Vai falar com você, Berimau. Obrigado, parabéns aí, viu? Boa tarde, boa tarde, Berimau. Boa tarde, ouvintes, tudo bem? Boa tarde, ó. Pois é, estou aqui com o prefeito Reinaldo, que está fazendo uma vistoria, né? Eu vim lá em Curitiba, cheguei ontem, já passei por nove municípios, hoje já são mais sete, né? Então, ao final da semana toda, vai conseguir pegar os 38 municípios que estão recebendo obras, moradias novas aí. Aqui em Lunardel, as 28 casas estão sendo executadas pela Iplantec, com investimentos de 2,12 milhões. As casinhas aqui, as casas têm, o modelo delas, na verdade, vai de 38, 32 e 38 metros quadrados, e as que são destinadas a portadoras em necessidades especiais, tem 40 metros quadrados. Todas são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, as serviços externos, e os lotes, em lotes que permitem uma futura expansão. Então, a pessoa pode, depois, quem for contemplado, vai poder ainda, se quiser aumentar mais dois quartos, o fundo, então, o seu terreno tem espaço, tem como colocar, né? Eu estive nessa obra aqui, quatro meses atrás, né? Hoje a missão está em torno de 57,25%, então, desde fevereiro para cá, ela já evoluiu 32%. Quero agradecer, além do apoio e do espaço aí, Garibaldi, agradecer à Prefeitura, aos técnicos da Prefeitura, a toda a equipe da Coapar, seja nos escritórios regionais, seja lá na sede, que estão fazendo de tudo para que isso possa acontecer e até o final do ano, graças a Deus, tomara que a gente possa estar entregando essas casas aí para mais 28 famílias que mais precisam. O prefeito fica sempre naquela expectativa, quando vem o pessoal da Coapar. A nota aí é nota 10, o trabalho está acontecendo de forma bastante eficiente, né? Exatamente. Semana que vem, já deve, a gente já deve estar, a Constituição deve estar iniciando a parte da infraestrutura, né? Meio frio, a questão do asfalto na frente, então, esse conjunto vai ser entregue com tudo, do bom e do melhor, né? Para as famílias que vão estar entrando nessa nova etapa da vida, que é a família que recebe uma chave, acho que é a parte mais feliz do processo é a hora que a gente entrega a chave para a família, né? Agradeço ainda, inclusive, né? Não podemos deixar de ser, agradecer a toda a equipe do governo, né? Seja através das nossas parcerias, Coapar, Copel, a parceria com o governo do estado, né? Através do nosso governador Ratinho Júnior, toda a equipe da SEDU, que dá um apoio forte para a gente, quando a gente mais precisa, né? Então, acho que quando o time une forças, eles só têm a ganhar. Nos demais municípios visitados, está tudo indo bem, ou, Fábio? Sim, sim. A gente tem, em alguns municípios da SEDU 38, tem a presença de alguma defasagem na evolução, né? A ideia nossa de fazer os visitos aí a cada quatro, cinco meses, a gente é verificar realmente essa questão da evolução, da evolução, e os que tiveram pouca evolução, a gente dá uma chamada, um puxão de oreja da empresa para corrigir, para que chegue no final do prazo, no tempo hábil, né? Ainda dentro do prazo de execução, a gente possa fazer a entrega. Então, a construtora, mesmo que ela comece atrasada, ela tem como e tem condições de, ainda, de evoluir nesse caminho para chegar no final da obra, no prazo final da obra, conseguir entregar a obra ainda dentro do esperado. Agora, essas visitas representam o carinho da Coapar e também o trabalho que é realizado, porque o cidadão, às vezes, ele pensa, vai construir a casa lá de qualquer jeito, vamos entregar a chave, eu vou entrar na casa lá sem nenhuma garantia. Mas a Coapar faz essas visitas, faz esse acompanhamento, então o cidadão vai receber a chave realmente da casa, né? Sim, com certeza. Essas casas, você vê, só pelo fato da casa contar com uma laje, é um conforto térmico, um isolamento, né, para tanto para o frio como para o calor. Então, assim, muitas famílias moram hoje em casa, você vê, conversa com eternite, né, não tem uma laje, tem só um corrinho, quando tem um fogo, então passa um calor, né, e agora uma família vindo para uma casa dessa aqui é um ganho de vida tremendo, sabe? Acho que a família só tem a agradecer e na presença do prefeito, acho que durante a entrega, acho que é isso que deve ser feito. Fábio, parabéns aí para o prefeito Reinaldo Góla, para os demais prefeitos da região, parabéns aí para a Coapar, o trabalho que vocês têm realizado, Maurício, Elisange, o pessoal da Coapar, Apucarame e da região, vê que a gente está aqui à disposição e vamos continuar aí dando essas boas notícias que são os sonhos da casa própria, tá bom? Combinado, Berimbau, daqui a gente deve seguir para Jardim Alegre, ainda fazer mais uma vitoria, né, e depois de Jardim Alegre, a gente deve passar ainda por Fênix, né, lá com o prefeito Neno, e aí vamos finalizar o dia lá na região de Maringá, que amanhã, de amanhã em diante é a região de Maringá, daí depois eu tenho que ir a Campo Morão, depois de Campo Morão eu tenho que fazer Paranavaí, depois de Paranavaí ainda a região lá de Cascavel, região oeste, para depois, no sábado, somente retornar para Curitiba. Exato. Bom trabalho aí, parabéns, tá bom? Obrigado, Berimbau, também igualmente, parabéns a todos os ouvintes, Maurício aqui, desde longe aqui, dando um abraço, e também mandando um abraço para todo mundo aí, tá ok? Obrigado, obrigado aí pelo carinho, tá bom? Combinado, abraço.